Oi pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, a gente gosta de viajar bastante. Porém, tem alguém que viaja muito mais do que a gente. De quem que eu tô falando? Isso mesmo. São os motoristas, sejam eles caminhoneiros, motoristas de ônibus. Bom, esse pessoal que é responsável por carregar o Brasil nas costas, eles todos os dias acordam cedo, saem por aí pelas estradas Brasil afora, levando cargas, levando pessoas. E hoje a gente tá aqui, especialmente em homenagem a eles, em um lugar que serve pra acolhê-los, pra fazer principalmente o concerto dos amigos de estrada, que são os caminhões e os ônibus. Onde é que a gente tá? Na Valecap Pneus e Truck Center. Galera, tô aqui com o Felipe Fonseca, ele é diretor de desenvolvimento e expansão da Valecap. E aí, Felipe, prazer. Prazer, é todo mundo. Beleza? Vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo? No setor de transporte, tamo junto aí. Então, cara, me explica primeiro o que é a Valecap. Qual que é o serviço que vocês oferecem, como que ela funciona? A Valecap, ela nasceu em 1992, né? A ideia foi do meu pai, o fundador da empresa, o Francisco Fonseca. E desde lá, sempre foi pensando na redução de custo do cliente. No início, a gente fazia uma média de 200 pneus por mês, o que dava em torno de 8 a 10 pneus por dia. E aí, conforme a necessidade foi surgindo, a gente foi conhecendo um pouco mais o mercado, foi entendendo um pouco mais dos nossos clientes. Fomos investindo, investindo, investindo. Hoje, a nossa planta é uma das maiores que tem aqui no estado de São Paulo. Uma área Fabril-Lorena de 4 mil metros quadrados e capacidade de fazer 4 mil pneus por mês. Caramba! Então, você citou que vocês têm essa unidade em Taubaté e a unidade em Lorena. Exato. Tudo nasceu lá em Lorena, né? Tudo nasceu em Lorena. Tudo nasceu em Lorena e aqui em Taubaté é a filinha de Lorena, vamos dizer assim. Ah, entendi. Vocês executam o mesmo trabalho nas duas sedes ou são coisas diferentes? É o mesmo trabalho, só que lá faz algo mais, né? Que é a parte de reforma de pneus, mano. Que é o carro-chefe da nossa empresa. Legal. Cara, muito legal. O lugar aqui é bem grande. Então, vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos levar a galera pra conhecer mais? Vamos lá. Vamos lá. Cara, onde que a gente tá? O que que é esse lugar aqui? Aqui é o nosso estoque de pneus, né? Que a gente mantém tudo de propriedade dos nossos clientes, né? Com segurança, com controle. Então, a gente minimiza essa dor de cabeça do cliente, dele ter que estar guardando o pneu numa área dele, que ele pode estar usando pra outra coisa, e deixa aqui conosco. Quando ele precisa, ele vem, monta, desmonta, a gente manda pra reforma e deixa aqui guardadinho pra ele. Esse aqui é o dormitório dos pneus, né? É onde eles ficam aguardando serem usados. É, aqui eles ficam aguardando pra trabalhar, ficam descansando. Legal. E tem pneus aqui de vários tamanhos, né? Tem pneus pequenos, tem os maiores. Vocês trabalham com quais tipos de veículo? Então, a gente tem uma linha completa, né? Desde a reforma de pneus de passeio, até as gigantes de mineradoras, né? Com todo pneu de carro, off-road, empilhadeira, caminhão, caminhonete, retroescavadeira, patrol, rolo compactador, todos esses pneus fazem parte do nosso portfólio. É bastante coisa mesmo. É bastante. Eu tenho uma curiosidade, que é sobre a cor do pneu. Por que ele é preto? Tem algum motivo? Ou é simplesmente por ele ser feito de petróleo? O petróleo é um composto que vai em uma das substâncias na fabricação de pneu, né? O pneu é preto porque tem um produto que é colocado na fabricação chamado negro de fumo, que ele serve pra deixar a borracha mais resistente e fazer a liga entre os diversos compostos de borracha dentro de um pneu. Então, por isso que o pneu é preto, devido a esse composto chamado, essa foligem chamada de negro de fumo. Que legal. E tem como fazer ele de alguma outra cor? Você já viu o pneu de alguma outra cor? Tem, tem. Existem pneus não manchantes, né? Que são de empilhadeiras, que são pneus brancos, pra pisos de fábrica, onde não pode haver sujeira, marcação. Tem esse pneu de banda de rodagem branca. E em 98, se não me falha a memória, a Michelin lançou, em homenagem ao Brasil, na Copa do Mundo, um pneu verde e amarelo, né? Mas aí é um corante que eles colocaram na formulação, só pra fazer essa brincadeira aí na Copa do Mundo. Acho que atualmente o pneu, talvez pelo custo, não sei, ele seja preto, né? 99% dos pneus sejam dessa cor. Exato. Legal. Bom, a gente desceu aqui pro pátio, que é onde o negócio acontece, né? Onde o pessoal trabalha, aí tô vendo o pessoal trabalhando bastante. Eu vi que vocês atendem muita gente, né? Tem várias empresas aí que trabalham com vocês. E eu queria entender como que funciona assim. Existem três tipos de conserto do pneu, né? Tem a recapagem, a recalchutagem e a remoldagem. Qual que é a diferença entre esses três? A recapagem, ela é o processo de reforma que substitui somente a banda de rodagem do pneu, aquela área que fica em contato com o solo, né? A recalchutagem é a substituição da banda de rodagem e da região do ombro do pneu. Então, por exemplo, você pega um pneu de obras, de canteiros de obras, que ele tá com o ombro um pouco mais machucado, a gente refaz, reforma aquela região do ombro e a banda. E a remoldagem é um processo mais completo, assim. Ele é feito de talão a talão. Então, por exemplo, você pega um pneu de uma determinada marca, você raspa o pneu inteiro e você pode colocar a sua marca, por exemplo. E por isso se chama remoldagem. Remoldagem, você remodela o pneu de novo. Entendi. Em relação ao pneu novo, um pneu de fábrica, qual que é a diferença? Tem alguma diferença? Como que é essa relação? Exato. O processo de recapagem a frio, ele tem a durabilidade igual em algumas situações, até superior à do pneu novo. Caramba! O recalchutado, o remoldado, ele chega a custar 30% mais barato, 30% em relação ao pneu novo, mas ele não tem o desempenho quilométrico tão bom quanto o novo. E acaba saindo por um preço muito mais em conta para o caminhoneiro, para o motorista, né? Ou para a empresa que tem esse tipo de forró. É, você consegue reduzir bem o custo com relação a isso daí. Cara, em relação a valores, você sabe mais ou menos qual que é a média do custo do pneu em relação ao veículo inteiro, ao caminhão inteiro? Esse valor, esse custo, ele varia de frota para frota. A média que a gente tem no mercado varia entre 25% e 30% de um custo efetivo de uma frota. Então é muita coisa. É bastante coisa. Caramba! Em algumas frotas, o pneu é o custo número um, em outras é o segundo. Mas ele está sempre ali brigando pela liderança. Legal! E é bom em relação à ecologia, né? Um pneu aí, ele leva até 600 anos para se decompor. Você, utilizando pneu reformado, né? É muito mais em conta do que você ficar comprando pneus. Toda vez que um pneu que fura, ou que acontece algum problema, você está comprando pneus novos. Perfeito! Até a média, segundo alguns estudos, né? O pneu, ele demora 600 anos para se decompor. Então você imagina, o primeiro pneu que foi fabricado, ele pode estar aí na natureza ainda, se ele não foi reciclado, né? E a reforma de pneus, ela chega a economizar em média 56 litros de petróleo. Então é muita coisa. É um benefício absurdo para o meio ambiente. Exatamente. E também para o bolso do frotista, né? Com certeza! Com certeza! Bom, a gente falou bastante de pneu, mas a Valecap trabalha com outros tipos de manutenções, né? O que vocês fazem aqui, além do trabalho com os pneus? Hoje a gente faz a parte de borracharia, trabalhamos também com serviços de borracharia, alinhamento, balanceamento, cambagem, freios, suspensão, feixe de molas, reformas de carretas, reformas de carreta saídas, enfim. A gente tem um portfólio mais abrangente, além dos pneus. E a tecnologia é uma coisa que, assim, veio para fazer muita diferença nas empresas. Como que a Valecap atua no momento em relação à tecnologia? O que que influenciou? Hoje no mercado, se você não abraça a tecnologia, a inovação, você morre, né? Exatamente. Então o setor de reforma de pneus, ele não ficou fora disso, nem os outros serviços que a gente realiza aqui, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, gráficos de desempenho e fazemos estudos em cada frota para indicar o melhor composto, a melhor banda de rodagem. E isso, por exemplo, é uma das ferramentas. Dependendo do composto da banda de rodagem que a gente instala em uma frota, chega-se a ter até 3, de 3 a 5% de redução do consumo de combustível nessa frota. Além do que, do alinhamento, do freio, todos esses serviços sendo feitos de forma correta traz uma redução de custo para a frota. Isso vem de encontro com o nosso propósito, né? Que é contribuir com o meio ambiente, é trazer economia para os nossos clientes, ter um ambiente de trabalho participativo junto com os nossos colaboradores, enfim. É a Valecap vivendo o seu propósito aí para ajudar o mundo. Você falou sobre meio ambiente, principalmente aqui na Valecap, é muito importante a gente ter essa atenção com o meio ambiente, principalmente por causa dos pneus. Quais são as ações que a Valecap tem hoje para ter essa relação tanto da empresa em si e com o mundo em relação à ecologia e ao meio ambiente? A Valecap aqui no Vale do Paraíba é a única reformadora que ela dá a destinação correta dos pneus. Então nós temos uma parceria com a Reciclanip, que é um órgão do governo federal, responsável pela reciclagem dos pneus. Então, todo transportador, frotista, que não tem aonde destinar esses pneus, pode contar conosco, deixando esses pneus em uma das nossas unidades, que a gente dá a destinação correta para eles. Legal. Falar um pouquinho de tecnologia, a gente está aqui, cara, o que é essa máquina aqui? O que ela faz? Isso aqui é uma das máquinas que a gente tem, é uma garra para fazer o alinhamento com dispositivo a laser e ela é Wi-Fi. Ela é via Wi-Fi? Ela é via Wi-Fi. Então, o que acontece? Você instala essa máquina num veículo pesado e ele já te dá toda a informação de acordo com o fabricante que precisa ser feito. Se é alinhamento, se é acambagem, se o eixo está corrido, se tem algum componente fora da especificação. Enfim, é uma tecnologia de ponta. Olha aí, pessoal, tecnologia de ponta mesmo. Filipe, a gente falou bastante sobre os clientes, a importância dos clientes aqui para a empresa, mas tem outra pessoa que também é tão importante quanto os clientes, que é o colaborador. E aí eu vi essa hortinha aqui, cara, e eu queria que você me explicasse o que é essa hortinha, por que ela está aqui, como que ela foi feita. A gente tem uma preocupação muito grande com relação à saúde dos nossos colaboradores, tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, pensando nisso daí, nós montamos aqui a nossa horta comunitária, onde os próprios colaboradores cuidam da mesma e eles mesmo plantam, colem, usufruem aqui dessas verduras na hora do almoço. Foi um cantinho que a gente fez de forma especial para contemplar tudo o que eles devolvem para a gente. Muito bacana. E você tem alguma outra ação? A empresa promove alguma outra ação para esse desenvolvimento pessoal dos colaboradores? Sempre está investindo na formação deles, em cursos e treinamentos. E aquilo, a gente não pode ficar parado. Se você fica parado, a concorrência vem e te esmaga. Então, sempre pensando em aperfeiçoamento e evolução, a gente está sempre investindo na capacitação dos nossos colaboradores. Eu notei que lá dentro tem um cantinho onde tem vários, tem alguns livros, tem alguns bilhetes que os colaboradores deixam. Você pode explicar um pouquinho mais sobre aquele cantinho lá? Aquele cantinho é a nossa biblioteca comunitária, onde nós pegamos livros doados, deixamos à disposição dos nossos colaboradores para aprendizagem. E ali tem um cantinho especial chamado Cantinho da Gratidão, onde a gente deixa alguns doces para deixar a vida mais adocicada. Então, a regra é o seguinte, você tem que colocar no bilhetinho por que você é grato pelo dia de hoje. Você escreve num papel, deixa na urna lá e pode pegar um doce. É uma maneira que a gente encontrou de exercitar dentro da nossa empresa a ciência da gratidão. A gente tem que ser grato pela vida, por tudo. O fato de você acordar vivo hoje já é um milagre, já é um motivo muito grande para externar a gratidão. Então, a gente criou esse espaço para exercitar a gratidão entre os nossos colaboradores. Pessoal, eu estou aqui com o seu Tiquinho. Tudo bem, seu Tiquinho? Muito prazer. Prazer é meu. Como é que o senhor está? Seu Tiquinho, quantos anos de estrada o senhor tem? 36 anos. 36 anos. O senhor já rodou bastante. Cidade afora. Quanta cidade o senhor rodou? Tem material de construção em Taubaté. Em Taubaté? Eu sou comerciante em Taubaté. Então o senhor conhece Taubaté inteira? Sim, inteira. O senhor é mais famoso que o Monteiro Lobato, então? Opa! Tá lá em Tiquinho, até os cachorrinhos conhecem. Olha só. E o senhor vem aqui na Valeca bastante? Costuma vir aqui? Tem quatro anos que eu tinha um problema realmente de borracharia, de tal. Tem quatro anos que eu só faço serviço exclusivamente aqui e indico todos os meus amigos. Já tem bastante, já tem gêmeo, já tem primo, já tem quem que vem aqui. Olha só. O senhor vem aqui bastante, então o senhor sabe que o serviço pessoal aqui é bom. Serviço bom, atendimento excelente, né? O próprio proprietário muito, muito delicado, muito atencioso, né? A recepção muito boa. Isso aí é fantástico. Isso aí faz a diferença na hora, né? Muito diferença, muita diferença. Uma empresa que trata o cliente de uma forma especial... Dez, dez. Aqui é dez, não tenho o que falar. Aqui é dez. Bacana, gente. Seu Tiquinho, muito obrigado pelo tempo do senhor estar conversando com a gente aí e tenha uma ótima tarde. Muito obrigado. Felipe, eu queria aproveitar esse pôr do sol lindo aí que vocês visualizam todo dia para te agradecer e agradecer a todo o pessoal da Valecap pelo excelente serviço que vocês prestam aos motoristas nessa comunidade que carrega o Brasil nas costas. Legal, cara. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz e eu gostaria de agradecer principalmente aos nossos clientes que nos prestigiam. Aí, ó, um passando aí. E agradecer por tudo, pela confiança, pelo prestígio, pela oportunidade de a gente exercer o nosso trabalho. Além dos nossos clientes, todos os nossos colaboradores, que sem eles a Valecap não estaria onde está hoje. Então, gratidão a todos vocês. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo na Valecap, pneu do Truck Center. E até o próximo vídeo.